E agora, o melhor jogo de PS4 de 2018, que pode ser o primeiro jogo de 2018, e os noministas são God of War, Marvel vs Spider-Man, Monster Hunter World e Red Dead Redemption 2. E, finalmente, o jogo do ano para Playstation 4 é God of War. Tá. Ah, então, basicamente, né, o que a gente conseguiu observar aqui nesses top 3, assim, eu diria, né, entre o God of War, Spider-Man e Red Dead, de acordo com a nossa votação, é que a diferença, basicamente, né, ficou, sei lá, o que ficou mais atrelado, assim, né, ao título do God of War, por assim dizer, foi pelo background, né, de já ter, né, quatro outros jogos anteriores, né, contando com, quarto não, perdão, são cinco, né, se a gente for contar com os de portáteis, né, que deu uma bagagem adicional a ele com relação ao Homem-Aranha, né, e, apesar dos pesares, né, o Spider-Man saiu em um ano, como que pode dizer, ruim, né, porque se tivesse lançado um pouquinho antes, muito provavelmente teria levado o prêmio, né. Com relação ao Red Dead, é isso que a gente já conversou, né, foi um jogo muito bom em diversos aspectos, teve uma continuidade bastante interessante com relação ao jogo anterior, né, foi bastante fiel mesmo, e os gráficos, não preciso nem falar, né, deram uma melhorada absurda e acredito que seja mais ou menos isso, ficou um jogo muito bom, um pouco mais complexo, né, do que os jogos feitos anteriormente. Acredito até mesmo por causa de potencialidade de console, né, acredito que a Rockstar queria fazer uma coisa única e realmente conseguiram, é, basicamente é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.